Ateliê na TV, oferecimento Acrilex, Círculo, Feutros Santa Fé, Singer, Tecbond, Mega Artesanal, African Artesanato. Olá, bom dia, bom dia, bom dia, estamos começando o seu, meu, o nosso Ateliê na TV, especial inverno 2022, direto aqui de São Bento do Sapucaí, pousada do quilombo, aqui na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, e eu com este cachecol maravilhoso que a Michele trouxe especialmente para mostrar para todos vocês. Tudo bem, Michele? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, tudo ótimo, é um prazer imenso estar aqui novamente com vocês, e eu trouxe mais um passo a passo em parceria com a Le Bianco, para mostrar um passo a passo simples que qualquer iniciante pode costurar e pode se proteger nesse inverno com a pelúcia ou com a carapinha, que é aquela opção que está ali atrás. Eu estou me sentindo muito bem com essa peça aqui, está quentinho, está gostoso. Não é conchegante, acolhedor? Com esse ventinho, com esse visual, ali ao fundo a pedra do baú, ah, como eu estou me sentindo feliz nesse especial inverno. Uma peça fácil também, Michele, para quem está começando? Sim, uma peça fácil, eu sempre trago, né, já é a segunda vez que eu venho, e eu trago uma peça para que a iniciante se motive a fazer e possa presentear as pessoas queridas ou, por que não, faturar, né? Ganhar dinheiro, é verdade. Porque não, vai aproveitar o inverno agora já para faturar. Com certeza. Bora para a nossa aula, já já vou mostrar as outras sugestões, as outras peças, ó, que a Michele gentilmente trouxe aqui. Então esse material qual é? Para quem não conhece, muita gente utiliza isso nas bonecas. Qual é esse material? Esse material aqui é muito versátil, ele é usado sim, muito conhecido nas bonecas, é o pelúcia, a gente tem aqui atrás também o carapinha, mas ele pode ser usado tranquilamente para outras peças, outras finalidades. Na decoração, no uso, né, no ramo de moda, como esse cachecol, pode usar em almofadas, em peseira da cama, combinando com a almofada, vai ficar super lindo, super acolhedor e bem decorado. E para aquecer, né? E para aquecer, né? Vamos fazer esse inverno render. Com certeza, depois eu vou mostrar as outras peças e os materiais da Libianco, como é que a gente começa então, Michele? Então, eu vou começar com as diquinhas básicas, porque as meninas que estão começando sempre pedem algumas dicas. Esse é um material que ele dá uma soltada nos pelos, não dá para cortar na base, com um cortador circular, porque ele é um material mais maleável, ele tem uma certa elasticidade. Então, a dica que nós vamos dar é para cortar na tesoura. Eu vou simular aqui nesse pedacinho, então você vai cortar assim, ó, na tesoura. Você pode usar a régua, nesse caso aqui não vai pegar a canetinha, então você pode usar uma caneta normal de escrever, riscar, para você ter certeza que você vai cortar certinho, que você vai cortar reto. Então, você corta o mais reto possível, assim, ó, vai devagarinho para ele não desfiar tanto e não soltar os pelinhos. Então, essa é a primeira dica, usa a tesoura para cortar esse material. E a segunda dica é que, antes de iniciar, isso serve não só para essa peça, mas para todas as peças que você iniciante vai produzir. Você vai testar o ponto da máquina no material que você vai usar, principalmente se for um material novo. Porque senão a pessoa vai cortar a peça dela e vai costurar direto e não está ajustado a tensão, não está ajustado o ponto, aí acaba perdendo ou tendo que descosturar. Sim, perde o trabalho. Isso, e nesse caso aqui é um material chato que não dá para descosturar. Então, vamos pegar um retalhinho, qualquer material novo que você for trabalhar, não desista dele, pega um retalhinho, treina, testa os pontos e depois vai para a peça principal. Porque tem máquinas diferentes, né, então é bom testar. Então, ó, o que você vai fazer? Criativa, você vai pegar um pedacinho aqui do material, principalmente você que nunca usou esse material, que é o pelúcia ou o carapinha, e vai fazer o teste. Nós vamos fazer o teste aqui, ó. Eu já ajustei aqui a tensão da máquina. Ó, outra dica, segura aqui a linha no começo para ela não engruvinhar e não enrolar. Então, ela não vai entrar aqui dentro do dentinho da máquina. Então, nós vamos, ó, segurar um pouquinho, ter uns três pontinhos, pode soltar. Aí, a gente vai, ó, segurando e guiando o tecido. Direito com direito dele, né? Isso. Por enquanto, eu só estou fazendo o teste, por isso que eu não falei do direito com direito. Mas, na hora que a gente for fazer, eu vou explicar direitinho. Aí, ó, fiz o teste, vi que está funcionando, a máquina está puxando certinho o material. Sigo. Lembrando que cada material que você vai usar, que nem esse daqui, a gente vai escolher uma cor de linha, da cor do material, para ficar um acabamento mais bonito. Nesse caso aqui, eu estou usando linhas com cores escuras, para vocês poderem ver direitinho a costura em si. Vamos para a peça, então? Ótimo! Ótimo! Muito legal de ficar muito bem. Outra dica dada, nós vamos para a peça principal, que é esse cachecol aqui, infinito, que é lindo. Então, vamos lá. Aqui, eu tenho um corte da pelúcia, mas você pode usar o carapinha que está ali atrás, que também é bem fofinho, bem aconchegante, vai ficar bem quentinho aqui nesse inverno. Eu estou usando aqui, de comprimento, 52 centímetros. Eu vou tirar aqui, só para poder exemplificar, que a mesa eu não vou conseguir abrir. Então, eu tenho aqui, ó, de comprimento, altura, 52 centímetros. E a largura do material vai ser a largura do próprio material, que tem 1,60. Ó, ele é bem extensa. Ou já faz ele todo? Já faz ele todo, aproveita ele inteirinho. Eu fiz um zigue-zague aqui, para ficar mais fácil de mostrar. Então, o que nós vamos fazer aqui, inicialmente? Nós vamos juntar o corte de 52 por 1,60, que é a largura padrão desse material, juntar frente com frente, a pelúcia com pelúcia, e vamos passar a costura. Nós vamos iniciar com o retrocesso e terminar lá no final com o retrocesso também. Importante aqui, utilize um pé de máquina de aproximadamente 1,5, porque se soltar os pelinhos, não vai atingir a costura. Tá bom? Então, vamos para a peça aqui, que já está costurada. Então, eu vou iniciar e terminar com o retrocesso e fazer um pês-ponto, uma costura reta até o fim. Vai ficar assim, ó. Ó, já está iniciado com o retrocesso. Fechou ela toda, né? Fechou ela toda. Ó, vai ficar desse tamanho aqui, ó. Bem grandão. Feito isso daqui, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos desvirar. Gente, esse material aqui, não fiquem assustadas, porque ele faz bastante sujeira mesmo. Ele solta os pelinhos, mas vale a pena, porque o resultado é compensador, não é? Com certeza. Tá quentinho aí? Com certeza, bem quentinho, gostoso. Então, nós vamos agora simplesmente desvirar, ó. Desvirou a peça. É bem facinha essa peça, qualquer uma pode fazer, ó. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar a minha costura centralizada aqui no meio. Como eu tô com pouco espaço aqui na mesa, eu vou subir com um zigue-zague, ó. Pra mostrar pra vocês. Ajeitando aqui. E o legal é que tem várias opções de cores. Já vou mostrar o site da Liga Branco. E todos esses materiais aí que você vai poder trabalhar. Aí, ó, no final eu vou centralizar também. E agora, como o cachecol é um cachecol infinito, nós vamos unir as duas aberturas. Aqui. Como que eu vou unir essas duas aberturas? Eu vou fazer aqui, frente com frente, né? Porque tá do lado direito, porque a gente já desvirou a peça. Vou centralizar aqui a minha costura nas duas pontas. Vou juntar as duas costuras e vou colocar um alfinete. Meu alfinete, vou tirar desse aqui, ó, dessa peça. Alfinete da Lé Bianco. Da Lé Bianco. Lembrando que todos os materiais que eu estou usando são da Lé Bianco. E eu vou colocar aqui, ó, bem no centro da costura. Se quiser mostrar a caixinha do alfinete, ó, tá ali do lado. Só mostra pro nosso canal. Opa, de ponta cabeça. Perfeito. Esse alfinete aqui é cabeça de vidro. É ideal pra patchwork. Porque ele, a cabeça de vidro e a estrutura dele é bem fininha. Esse que eu tô usando é esse outro aqui, ó, que pode ser usado em costura criativa. Eles são tão fofos, né? Tem vários formatinhos. Dá vontade de ter todas as opções. Eu tenho aqui de bobina e aqui de tulipa e o passarinho. Aí, colocado o alfinete, nós vamos fazer uma costura. Eu juntei aqui, então, as duas costuras e nós vamos fazer uma costura ao redor. Parece que vai dar ruim aqui, mas não vai dar ruim. Eu vou mostrar pra vocês como vocês vão fazer a costura. Juntou aqui, né, no meio. Nós vamos iniciar um pouquinho mais aqui pra cima. Com um pouquinho mais de um pé de máquina. Aproximadamente um centímetro e meio. E nós vamos costurar juntando essas duas pontas até o máximo que der. Quando ver que não vai dar mais, aí nós vamos tirar da máquina. Vamos fazer o ponto invisível, tá bom? Então, vamos lá rapidinho aqui. Deixa eu fazer desse jeito, pra vocês conseguirem visualizar melhor. Posiciono aqui, abaixo aqui o pé calcador e vou iniciar com o retrocesso e depois também terminar com o retrocesso. Segura aqui a linha, lembra da dica da linha? Ó. Aí, dou o retrocesso e vou seguir adiante. Aí, eu vou ajeitando aqui, ó. Eu vou trazendo pra frente e segurando, ó. Vai devagarzinho. Não precisa ficar com medo do material, porque ele não morde. Vai valer a pena o resultado final. Aí, ó. Vamos aqui bem devagarzinho. Os alfinetes da Le Bianco são de excelente qualidade. Você pode costurar, que não vai quebrar a agulha, tá? Ó. Se você tiver ainda com medo, vai devagarzinho, ó. Eu vou tirar aqui, mas eu já passei por ela, ó. Aí, eu venho conduzindo aqui, ó. Juntando direito com direito e a gente vai virando a peça. Vai conduzindo até chegar ao máximo que dá, ó. Vou ajeitando. Ele vai engruvinhando aqui, mas vai dar certo. Pra você que tá chegando agora, não esqueça de falar da onde estão acompanhando lá no nosso The Instagram. Se estão assistindo de São Paulo, se é do Rio de Janeiro, se é do litoral, do interior, nas suas férias, acompanhando a Ateliê na TV Especial Inverno. Quero todo mundo participando nas nossas redes sociais. Lá no arroba Ateliê na TV. Conta se estão vendo de São Paulo mesmo. Se é do litoral, do interior, mande a sua mensagem pra Michelle, deixa o seu beijo aqui. Mas a sua participação vai ser muito, mas muito bacana aqui nas nossas redes sociais. E se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que depois eu venho nos comentários e respondo todas, tá bom? Ó, eu tô indo o máximo que deu. Então, ó, dá mais um pouquinho aqui, ó. Ajeitando. Se você tiver com medo de sair do lugar, segura aqui só pra guiar, ó. Pra poder vir um pouquinho mais pra frente. Aí, o máximo chegou aqui. A gente vai no retrocesso. Aí, tiro da máquina. Aí, ó, deu a impressão que deu tudo errado, né? Mas nesse momento não deu errado. Segura firme aí, respira fundo. E tcharam! Unimos as duas pontas. Fechou, na verdade. Fechou. Aí ficou essa aberturinha, que é o máximo que a gente conseguiu, que não vai até o fim. O que nós vamos fazer com essa costurinha? Nós vamos fazer o ponto invisível. Então, ó, já tá aqui no jeitinho. Nós vamos fechar com o ponto invisível, que é pra ficar com o acabamento bem bonitinho. Porque se eu fosse fazer uma costurinha aqui, um ponto bem pequenininho, ia ficar por cima da pelúcia. Não ia ficar com o acabamento bonito. Verdade. Então, nós vamos aplicar aqui o ponto invisível. Dá tempo de fazer o ponto invisível? Dá. Enquanto você vai se preparando pro ponto invisível, eu vou mostrar os produtos da Le Bianco. Dando um show de lançamento. Novidário inverno ainda, ó. Pra você que não conhece, vai adorar as cores, a textura e a qualidade desses produtos. Queria apresentar pra vocês. Prestem atenção, porque é novidade pra você utilizar na sua loja, no seu endereço, né? A Le Bianco trazendo pra vocês o tricolírio estampado 100% algodão. E trazendo também essa linha de carrapinha e produtos pra você utilizar no seu inverno. Doutor, onde que eu encontro os produtos da Le Bianco? Você encontra nas lojas de todo o Brasil, trazendo pra vocês uma coleção exclusiva de tecidos pra inverno. Além da carrapinha, além de outros materiais aí, pra você aproveitar e utilizar muito. Os produtos da Le Bianco, além de vocês encontrarem nas lojas do Brasil, lá no site, você vai conhecer um pouco mais dessa variedade de materiais. Materiais pra você utilizar no patchwork, na costura criativa, no artesanato em geral. As fitas também estão lindas. Então acesse o site da Le Bianco pra conhecer esses materiais que acabam fazendo toda a diferença aí no seu artesanato. Eles também estão no The Instagram. Acesse aí também, confira todas as novidades da Le Bianco, trazendo pra vocês. Eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Tá gostoso, né? Eu estou me sentindo aquecido com esse cachecol que, gentilmente, a Michelle trouxe aqui, pra eu me sentir lindo e aquecido nesse inverno. Obrigado, viu? Isso aí. E eu vou aproveitar pra vender o meu jabá também, né? Todos os produtos da Le Bianco você, criativa, encontra na Boutique do Patchwork. A loja dela, né? Isso, tem que fazer propaganda da loja, né? Tem no site também, né? O Boutique do Patchwork. Isso. Somos uma loja física. Pode nos fazer uma visita lá em Santo André, tomar um cafezinho com a gente. Ou você que é de outro estado, fique à vontade pra fazer as compras pela internet, pelo site, que nós enviamos tudo com muito carinho, com muito cuidado. E receber uma caixinha nossa é muito especial, né? Olha que bom. Quem conhece sabe o que eu tô falando. É muito carinho envolvido, né? Isso. Parabéns, Michelle. Então, vamos aprender a fazer o ponto invisível? Eu vou ensinar uma técnica que eu aprendi em Harvard. Olha, que cheio! Harvard das costuras. Que isso, hein? Não requer prática, é tão pouca habilidade. Quero ver, hein? Então, vamos lá. Eu tô usando uma linha de cor diferente e eu troquei a cor do material pra poder aparecer mais. Aí, aqui, ó, onde tá o final da costura, eu vou atravessar um pouquinho mais adiante, ó. Um pouquinho mais da onde já tá costurado, bem no meio da onde foi feita a costura. Entro. O nozinho vai ficar escondido aqui e viro a peça pra mim. Agora é a técnica de Harvard. Eu vou dar a mãozinha aqui pro coleguinha, ó, na mesma direção, nem pra frente, nem pra trás, ó. Nem pra frente, nem pra trás. Vou dar a mãozinha aqui e saio um passo adiante. Puxo. Agora, a mesma coisa. Dou a mãozinha pro coleguinha e vou um passo adiante. E vou até lá no fim. Por enquanto, não precisa puxar, pode deixar assim. Dou a mãozinha pro coleguinha e um passo adiante. Nunca mais você vai ficar com dúvida do ponto invisível, hein? Ó, tá mostrando muito bem. Ó, técnica de Harvard. Dou a mãozinha pro coleguinha e um passo adiante. Vou ajeitando aqui a mesma coisa. Mãozinha e vou até o fim. Ainda estamos com tempo pra ir até o fim? Dá pra ir até o fim. Enquanto isso aí, a gente mostrou as outras peças, né? Que, gentilmente, a Michelle trouxe aqui pro nosso programa de hoje. Enquanto ela vai fechando o ponto invisível, eu vou falar, sim, do nosso festival de patchwork no mês de agosto. Pra você que gosta de costurar, vem aí uma viagem, um festival pra você que ama patchwork. Mas, doutor, eu tô começando agora no mundo do patchwork. Eu poderei participar? Sim, até porque nós temos o nível 1, que seria o básico pra você que tá chegando agora no mundo da costura, no mundo do patchwork. Vai fazer aulas maravilhosas, com todo o material incluso e pensão completa. E o bacana é que você sai com as peças prontas, sai com aprendizado, sai com novas amigas, como é gostoso participar dos nossos festivais. Lembrando que todo o material já está incluso, assim como pensão completa, pra que você, sim, possa passar dias inesquecíveis do dia 18 até o dia 21, agora do mês de agosto. Últimas vagas, estamos praticamente há um mês no nosso festival, então temos aí últimas 3, 5 vagas, pra que você, sim, possa se inscrever pra esse festival, pra que você possa conhecer novas pessoas, se sentir bem, amizade pra vida inteira, e aprender muito, mas muito patchwork, com grandes nomes do mundo do patchwork, aqui do nosso Brasil. Nesse mesmo evento, nós teremos, além de todas as aulas, uma programação de lazer, com karaokê, com bingo, com baile, a fantasia, e até passeando na linda cidade de Monte Sião. Então você vai passear, você vai conhecer novas pessoas, você vai aprender muito patchwork, e, claro, se sentir feliz. Se você já costura, vai pro nível avançado, vai fazer aula com a Marina Lende, com a Ana Helena Abreu, com a Eliana Cândido, e com a Katia Saito. Olha só os professores que estarão lá, ajudando você a aprender mais ainda do mundo do patchwork. Hoje tem plantão pra que você entre em contato, tire todas as dúvidas sobre os nossos festivais. Inclusive, ainda esse ano, além do festival de boneca, além do festival de patchwork, que eu tô comentando, teremos um festival de cursos variados, com 25 opções de curso. Tem de pintura, tem de costura criativa, tem de boneca, são 25 aulas diferentes, e você fará 8 cursos, é claro, também com todo o material incluso. O principal dessas viagens, são a felicidade, a alegria que a gente quer trazer pra vocês, através do artesanato. Você vai sair com as suas peças prontas, vai sair com o seu artesanato, com novas amigas, e com a felicidade que tá faltando pro seu dia a dia. Entre em contato, tire todas as dúvidas, e quem sabe hoje mesmo, você não vai garantir uma viagem. Além desses festivais, concursos em Água Girindóia, nós teremos, ainda em 2022, diversas caravanas. Iremos pra Algundão Doce, saindo de São Paulo, diretamente pra Florianópolis e Santa Catarina, visitar as belíssimas praias e pontos turísticos de Santa Catarina, e também visitando a Algundão Doce, que é uma feira maravilhosa que acontece em Santa Catarina, no mês de agosto. Então, se você quer ir conosco, passear, se divertir, pra Florianópolis, tá aí as datas pra vocês poderem viajar conosco. Além desse festival de 8 a 11 de agosto, no mês de setembro, já está confirmada, nós iremos pra Porto de Galinhas, vamos se hospedar no resort, de frente pro mar, visitando Porto de Galinhas, Recife é a nossa linda Olinda. E lembrando que vai ter uma feira lá, que é artesanal nordeste, onde também vamos conferir tudo que Pernambuco nos traz. Saindo do aeroporto de Guarulhos, aqui em São Paulo, passando 4 dias de muita, mas muita alegria em Pernambuco, e a gente encerra o final do ano, indo pra Natal Luz em Gramado, também é uma viagem incrível. Saindo do aeroporto de Guarulhos, aqui em São Paulo, iremos até Porto Alegre, e de lá, passar dias inesquecíveis em Gramado e Canela. Uma viagem pra Gramado e Canela, já é uma viagem muito bacana, é muito gostoso, a Serra do Rio Grande do Sul, a Serra de Porto Alegre. Mas, nesta época do final do ano, toda ela se transforma em Natal. Então é uma viagem também pra lá de especial, pra que você possa, assim, conhecer novas pessoas, se divertir e ser muito feliz. Você tá esperando o quê? Pra vir fazer parte da família Ateliê TV. Conhecer novas pessoas, aprender artesanato e ser feliz. Viajar já é gostoso, mas viajar conosco, em toda segurança, com a família Ateliê TV, quem já esteve conosco sabe, é muito, mas muito gostoso. Que saudade que nós estamos, né meninas? E vocês vendo esse lugar incrível, aqui em São Bento do Sapucaí, aguardem novidades, hein? Quem sabe a gente não vai vir aqui também, passear e fazer aulas diferentes, hein? Tô pensando aí, quem sabe, num festival aqui, ó, direto desse hotel lindo, que é a pousada do Quilombo, em São Bento do Sapucaí. Vamos terminar nossa peça, que já está linda, né? Doutor, com tantas viagens assim, eu fiquei atiçada. Eu já vou garantir a minha vaga, porque eu quero fazer parte desse momento único, em cada um desses eventos. Se Deus quiser. Voltando aqui pra peça, eu terminei então o ponto invisível, fazendo aqui o encontro do coleguinha, e um passo à frente, ó. Ficou assim. Tá dando pra ver no câmera? Sim, perfeito. Aí, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos puxar a linha pra esconder ela. Então, nós vamos puxando devagarzinho, até esconder, ó. Aí, vamos puxando, não vai com muita força aqui, é pra não estourar, tá? Tem uma linha solta aqui, então, a gente vai ajeitando, ó. Escondeu, certo? Ó. Tá tudo aqui, hein, bonitinho. Depois que você fez isso, o que que você vai fazer? Ela terminou aqui. Você vai dar um nozinho, assim, ó. Puxa, pra ficar bem escondidinho. Use a linha da mesma cor do material, pro acabamento ficar bonito, tá? E agora, pode fazer mais um? Eu vou fazer mais um só por segurança, que é melhor pecar pelo excesso do que pela falta, né? Sim. Então, vou fazer mais um aqui, ó. Passei pra dentro, puxo bem devagarzinho. E o truque aqui é a gente sair em outro lugar. Então, a gente vai entrar aqui com a agulha, e nós vamos sair lá embaixo. Vamos sair lá embaixo. Ó. Saí aqui embaixo, a costura vai ficar aqui embutida, né? A linha embutida, e eu vou cortar aqui, então, a linha, ó. Aí, prontinho. Ficou tudo embutido. Ó. E nós temos mais um cachecol aqui, infinito lindo. Que fácil. Igual o meu, ó. Fácil e como rende, né, Michelle? Rende. Rende bastante, né? E olha, uma outra dica, que eu sou cheia das dicas de costura. Vai sentar pra fazer aqui a sua costura, já corta uma meia dúzia. Já faz em produção, né? Corta tudo, costura tudo, desvira tudo, faz em produção. Porque dessa forma vai render, e a criativa vai conseguir produzir muitas peças em poucas horas. Tá aí a Michelle, agradecer demais. Boutique do Pet. Quero todo mundo me prestigiar lá no Instagram. Arroba Boutique do Pet. Quer agradecer demais aqui. Vem especialmente a Michelle de São Paulo pra trazer pra vocês essa peça, essa nossa gravação. Agradecer demais. Daqui a pouco tem uma aula com a Fabiana, mas vamos colocar imagens da pousada do quilômen. Que lugar incrível. Vamos colocar um clipezinho pra você ficar com muita vontade de vir passar aqui, ó. Dias inesquecíveis. E agora sim estou com a Fabiana, que vai trazer pra vocês uma peça maravilhosa pra aqueles que gostam de pintura. Bom dia, bem-vinda, hein, Fabiana? Obrigada, muito obrigada. Obrigada por essa oportunidade, por estar aqui pra ensinar, né? Mostrar essa técnica, que é super, assim, ela é bonita, é prática, né? E dá um efeito bem bacana nas pinturas. Principalmente pra decoração. É o famoso maple, né? Que o pessoal fala, né? Sim, sim. Chique, né? Tá muito legal. Ótimo, bora pra nossa aula, né? Toda hora que temos aqui a Fabiana. Vamos lá. Então aqui é o seguinte, essa aqui é uma folha, né? Que eu fiz, é um recorte de MDF. E aqui eu passei o fundo, essa cor aqui da Acrylex, que é o Camursa, tá? Então eu passei duas vezes, lixei, certinho. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos utilizar um rolinho pra estar pintando, tá? O legal é que ela já fez o fundo, né? É. Já deixou preparada. Aí nós vamos passar, eu vou passar aqui, e como eu gosto de deixar o fundo, como se fosse um fundo úmido, né? Pra passar nessa parte, tá? E agora nós vamos entrar com essas cores. Nós vamos trabalhar com esses tons pra ela chegar no efeito. Então eu vou colocar aqui por cima a cor melão, tá? Esse tom aqui, que é um amarelinho. Acrílica fosca, né, Fabiana? Só que eu vou prestar atenção, nós vamos trabalhar apenas um lado do rolinho, tá? Nesse caso, com essa cor melão. E aí nós vamos tingir, então, essa parte, tá? Pintar a parte das pontas da folha, tá? Então eu vou vir aqui, passar nesse pedaço. Vamos virar a folhinha, tá? É como se fosse mesmo sombreado, tá? E a gente percebe que nas pontas ele fica mais escuro. Essa é a ideia, né? É. Tá, então eu vou utilizar, espalhar mais aqui, certo? Agora eu vou entrar, nós vamos subindo o tom. Então nós vamos entrar agora com essa cor que é a siena natural fumê. Então é sempre um tom mais escuro. Sim. A gente vai subindo desde que essas cores se conversem, né? Para elas não ficarem esquisitas. Deixa eu só colocar aqui. Como é uma área pequena, né? Então a gente pode... Agora é o seguinte, eu vou trabalhar no mesmo rolinho, do mesmo jeito que estava. Eu vou entrar, então, com essa cor, misturando com o melão, que já era a cor que estava no fundo. E repito o processo. Olha. Viro aqui. Aí eu vou entrando com as cores nas pontinhas da folha. O legal dessa técnica é porque, assim, o efeito varia, assim, de pessoas para pessoas. Tem pessoas que têm uma mão mais pesada, uma mão mais leve. Então ela vai ficando nos tons, né? Ela vai entrando nas cores. Ou mais escura, um pouquinho menos. Sim. Mas as folhas, elas têm isso mesmo, né? Cada uma tem uma tonalidade. A natureza é bem assim mesmo. Agora nós vamos utilizar a cor telha, tá? que é um tom mais acima ainda e mais quente, que é mais alaranjado, né? Aquele que dá esse efeito também. Coloco aqui e venho novamente. Trabalho a a beirinha, né? Do rolinho. Perceba que eu não entrei com ele inteiro. Segura, segura, segura. Só para mostrar essa parte que é interessante, ó. Tá? Tá da metade para lá. Da metade. Porque se eu entro com ele inteiro, ele vai ficar uma marca grande aqui, ó, nessa, na, na parte de baixo. Não, mas que é uma peça menor, né? Exato. Aí fica, fica lanchado, né? Não fica muito legal. Aí nós vamos entrar com ele, mesma coisa. Repete a operação aqui. E olha só como que ela já vai dando o efeito. Tá vendo? Ela vai entrando com os tons, né? A tonalidade nessas pontinhas. Isso. E me dá a sensação de ser mais fácil também do que o próprio pincel chanfrado, né? Sim. Principalmente para quem está começando, né? Exato. Aí agora eu vou passar o tom rústico. Porque aqui tem duas opções. Pode também pegar com o pincel chanfrado e queimar essas pontinhas, né? Faz a pintura nesses pedacinhos que ela também dá esse efeito. Mas aqui eu decidi ir com a tinta mesmo. E depois nós vamos até fazer nesse meinho aqui com o pincel chanfrado porque são as nervurinhas, né? Da folha. E não tem muito jeito que tem que ser com ele mesmo. Com essa mesma ideia só na ponta do roninho, né? Mesma coisa. Agora eu utilizei a cor rústico, tá? Perceba que a gente foi subindo, né? A tonalidade, as cores. Agora é o seguinte. Como nós estamos utilizando uma cor mais escura então nós vamos fechar um pouco trabalhar com mais mais curtinho essa sombra, tá? Bem nas pontinhas mesmo não com ele tão grande na é... não fala nessas beirinhas, né? Da pintura. Aqui, ó. Tá vendo que é mais curtinho é bem mesmo pra fora. aqui, ó. Tá na pontinha mesmo. Uhum. Virando. E aí, assim, ela vai variando a cor. Por exemplo, se a gente usar um fundo aqui mais amarelo a tendência é ela ficar mais alaranjada. se usar um um tom mais fechado aí por aí vai. O bom é que todas ficarão exclusivas vai ser impossível criar uma peça igual. Isso é o mágico do artesanato. Exatamente. Aí aqui depois desse fez aqui tem que secar, né? De preferência. E nós vamos utilizar então um pincel chanfrado, tá? Ou, né? Angular como queira chamar. E agora nós vamos utilizar essa cor aqui que é o cerâmica. Ele é um pouquinho acima do telha, tá vendo? Se você for observar eles são as cores não tão acima, né? Aí pode utilizar também no caso rústico é aí nossa minha filha está tudo pulando aqui já. Vou deixá-las aqui quietinhas senão tem um jeito de abrir. Vou colocar. só que eu quero um efeito um pouquinho mais queimadinho nesse meio então o que que eu vou fazer? Eu coloco um pouquinho do rústico também, tá? Daí eu trabalho com as duas cores. É bem pouquinho. Ó. Aí eu vou umedecer o meu pincel lembrando que assim o pincel chanfrado, né? Esse pincel angular ele é um pincel de sombra úmida então tem que se trabalhar com água, tá? Não pode deixar ele seco. É pra ajudar a correr melhor espalhamento. Então na pontinha aqui do pincel aí eu trabalho as duas cores, tá vendo? mesclei as duas vou até colocar o rolinho aqui na água então trabalho aqui eu tiro um pouquinho do excesso da água e agora nós vamos vir neste meio aqui tá? Da folha fazendo essas nervurinhas ó vou trabalhar os dois lados dela, tá? Descendo aqui se quiser também fazer com aquele pincel liner daí a pessoa não tem prática com flotado né? Com sombreado então vou fazer com liner também pode distribuo aqui ó mas aí você tá indo como se fosse por cima de um risco né? Que você sabe já perfeitamente né? Mas era bom até deixar um risco ou só pra ter uma referência né? Com lápis né? Pra seguir legal É que a Fabiana dá um show de pinceladas essa é uma pintura aí com essa folha de outono daqui a pouco eu vou mostrar outras lindas peças que a Fabiana trouxe aqui e enquanto ela vai pincelando essa folha maravilhosa eu vou mostrar as opções de tinta acrílica fosca que a Klex traz com todo carinho pra vocês são 95 cores à sua disposição pra você sim explorar todo o seu talento e criatividade mas Doutor tem embalagem de que tamanho? Tem de 37ml 60 e até embalagens grandes de 250ml e onde que eu posso trabalhar Doutor? Trabalhar na madeira no papel cerâmica isopor gesso couro cortiça vidro e até no pet desde que seja preparado com o primer ele tem uma secagem rápida ele pode ser lixado excelente aderência e pronta pra uso então mais do que nunca acesse o site da Klex pra conhecer um pouquinho mais e pra dar acabamento você pode trabalhar com verniz acrílico brilhante o fosco acrílico fixo e até lacas e verniz em geral a Klex uma tinta pra cada ideia visite o site e o de Instagram pra conhecer um pouquinho mais desta variedade de materiais que faz toda a diferença hoje mesmo a própria Fabiana tá mostrando na prática são miscíveis entre si e você acaba criando uma própria cor um próprio tom que você quiser né Fabiana? o que eu sempre falo pras minhas alunas é isso não tenha medo de brincar com as cores misturá-las porque as vezes a pessoa ela fica muito travada justamente nisso ah eu não vou misturar porque dá medo então põe um pouquinho mistura e vai que tom ficou aí vai aplicando entendeu? ela fica bem bacana então aqui ó eu coloquei um pouquinho mais e aí com o próprio a pontinha do pincel eu vou colocar esse meinho aqui ó vou fazer tá? esses detalhezinhos reforçar né? no caso da folha aqui também se quiser pegar por exemplo um pouquinho do verde sabe? o verde oliva esse que tem da Acrylex pode fazer também estilo uma uma sombra né? seca aqui que fica bem bacana também tá? e aí pode vir reforçando com o próprio pincel aqui como eu falei as pontinhas que fica mais bonita né? a folha ela destaca mais as nossas aqui no Brasil eu acho que elas são eu assim eu não lembro de ter visto dessa cor assim exato né? mas as acho que as canadenses elas são mais amareladinhas né? esses tons é eles podem estar misturando porque na verdade conforme ela vai mudando né? as as cores a e acho legal pesquisar né? hoje tem tanta opções né? vai aplicando né? ou até mesmo a internet acaba vendo ideias de cores e tons e é legal por isso porque você pode ir misturando né? essas cores explorando esse detalhe delas que vai dando cada hora uma cor diferente uma peça exclusiva né? exato aqui ó ali você fez a pintura parece um aplique né? quando eu encontrei a 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 da peça parece que tem um aplique ali a mesma ideia dessa técnica né? ali eu usei uns extensos né? com uma a folhinha e algumas foram pintadas mesmo eu desenhei e pintei e outras eu completei com legal com essa mesma ideia colocando as cores e aí você vai trabalhando então porque eu falei você pode colocar um fundo pra você colocar um fundo verde e trabalhar com os tons alaranjados ela já dá uma outra cor ela já fica diferente exato fica bem bacana e assim ficou a nossa folha aqui aí o que que eu fiz você pode pegar essa peça por favor? você passou algum verniz depois ou só no final de toda a peça que a gente passa? no caso aqui essa aqui eu já tinha passado tá? um verniz acrílico então aqui eu passei o branco tá? nessa parte e hoje em dia tá usando bastante essa ideia né? esse conceito bem moderno os tons né? as cores ficam bem legais e essa madeira por si só né? só os veios dela que eu quero dar até dó de passar ela é linda né? ela soa super bem a cor aqui mas ela fica bem bacana então agora o que que eu vou fazer? eu vou colocar tá? ela tá secando aqui ainda que eu dei o a sombra né? nós vamos colar nesse caso depois joga um verniz spray né? que aqui o ideal é passar antes se for usar um verniz acrílico mas no caso aqui eu vou passar o spray depois tá? passo o spray mesmo eu acho que se for uma peça no lugar interno da minha casa passa é bom né? sim sempre tem que passar né? mas é o que eu falei se você usou se quiser usar por exemplo o acrílico também a peça sempre tem que tá envernizada porque isso protege a peça né? inclusive e ela dá um ela dá um realce também então eu vou colocar aqui ó vou deixar mesmo com essa partezinha pra fora esse daqui a letrinha o que eu fiz? eu passei o o grafite e depois com o mesmo estilo do rolinho eu vim com o tom do branco aqui trabalhei bem o rolinho e fui só encostando então ele deu esse efeitinho parece um menino jeans né? uma leve sujeira né? é exatamente tem que passar bem de leve aí nós vamos colar essa parte aqui tem que ser bem pouquinho tá? porque essa cola realmente cola muito viu gente? pessoal que tá acompanhando o nosso programa quero todo mundo lá no Instagram da Terinha TV contando o que vocês tão achando da aula maravilhosa da Fabiana contem da onde assistiram a nossa aula se é de São Paulo se é realmente do Rio de Janeiro se é daqui de São Bento do Sapucaí contem o que vocês acharam da aula mandem beijos pra Fabiana se tiver qualquer dúvida é sempre muito mas muito legal é muito importante a participação de todos vocês principalmente lá no nosso The Instagram aí você manda a sua pergunta beijos contem o que vocês tão achando do nosso especial inverno direto da pousada do Quilombo aqui em São Bento do Sapucaí ajeitadinha aqui como ela tá invernizada ela acaba secando rapidamente vou colocar mais pra cá uma placa bem bacana pra colocar na porta de casa olha que linda que chique fica muito bonita e essa aqui ela tem uma alcinha um detalhezinho hoje da decoração que tá bem alta então a gente vai vou colocar aqui vou montar essa parte é rapidinho enquanto ela vai montando já vamos colocar o The Instagram também da Fabiana que é o Ateliê Fabiana Freitas trouxe essa peça linda decorativa vou aproveitar enquanto ela vai colocando e instalando aqui essa alça que ficou diferente mostrar as outras peças que a Fabiana trouxe aqui quero todo mundo ir lá no The Instagram dela que é Ateliê Fabiana Freitas Ateliê Fabiana Freitas e além do The Instagram tem também o canal no YouTube né Fabiana isso com várias aulas assim com várias técnicas também simples elegantes que ficam bem bonitas pra compor a decoração então aqui acho que já tá seguro então olha só que linda que fica fica super bacana não dá pra colocar não vou levantar não vou levantar muito porque ela ainda tá né porque senão ela vai cair mas fica muito bonito e aí pode colocar né também uma outra escrita né um outro recorte então fica uma ideia aí bem legal pra aplicar no artesanato ficou maravilhosa agradecer demais aqui a Fabiana que veio especialmente São José dos Campos agradecer a todos vocês pelo carinho pela companhia pela sua audiência fique com a programação da TV Gazeta e que vocês tenham aí um dia maravilhoso um dia abençoada vamos ficar com as imagens da pousada do quilômetro que lugar incrível nosso especial inverno que nós estaremos aqui até sexta-feira tá bom beijo pra vocês e até o próximo programa tchau pessoal tchau 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 Ateliê na TV Oferecimento Acrilex Círculo Feltros Santa Fé Singer Tecbond Mega Artesanal African Artesanato Tchau Tchau Tchau